Em 2016, pela primeira vez, o maior São João do Mundo em Campina Grande foi transmitido ao vivo, em HD, durante os 30 dias de festa, diretamente do Parque do Povo. Diariamente, a partir das 21 horas, entrava no ar um projeto pioneiro em comunicação na web, a TV Junina, uma parceria da arte com o Estúdio Digital, com a Prefeitura de Campina Grande. As transmissões dentro do período da maior festa popular da região surpreenderam pelos resultados alcançados. A grade diária exibiu na íntegra os shows do palco principal, trouxe reportagens especiais e links ao vivo de vários pontos da festa. As matérias apresentaram os bastidores, a estrutura e cada detalhe da realização desse evento. Foram 30 noites, totalizando mais de 200 horas ao vivo. Nesse período, foram exibidos 120 shows, correspondendo a mais de 180 horas de música, 250 reportagens e entrevistas. E os vídeos receberam cerca de 460 mil visualizações e 88 mil comentários. A principal origem dos acessos foi o território nacional, em especial a região de Campina Grande, contando ainda com mais de 20 mil acessos de países do exterior, principalmente Estados Unidos, Espanha e Argentina. Para que tudo isso funcionasse, foi necessário cerca de 1 quilômetro de cabos e o envolvimento de uma equipe responsável, de mais de 15 colaboradores diretos, trabalhando 20 horas por dia, 7 dias por semana. Esses números são reflexos da ousadia e persistência em inovar o mercado audiovisual da Paraíba. Em 2017, a intenção é ser ainda maior, trazer mais reportagem, de mais lugares, com mais interatividade, mais tempo ao vivo e muito mais festa. TV Junina, a maior cobertura na web do maior São João pro mundo.